E aí, galerinha, beleza? Camarando? Eita, microfone E aí, galerinha, beleza? Camarando? Mais uma vez E sem mais enrolas, a gente tem um vídeo novo em homenagem ao título do Palmeiras Mas peraí, eu tenho que puxar esse notebook pra ficar mais bonitinho aqui Sem mais enrolas, vamos lá, link do vídeo original embaixo na descrição Em um, dois, três, foi Fica até o final, tá? Eu quero comentar um pouquinho sobre tudo No final, ok? Por uma conquista muito especial Esse era um dos temas que eu queria abordar, tá? Ai, meu Deus! O porco encheu de coisinho De coisinho E o verdão é de que a outra vez levou a taça Filho e pão montou Um time de raça empocado Esse bigode é bravo Ah, eu já falei sobre o Davidson aqui, eu não vou precisar repetir também Sobre a minha opinião Com relação a ele Não, São Paulo que se jogou com a terra, é diferente Descansa em paz que ouvi Cadê os competidores? O gol do Felipe Nello foi lindo O porco encheu de coisinho Nossa! E esse do Dudu não tinha visto Por favor Alô, o verdão pode comemorar Mas toma conta do Tevinho Pra ele não se matar Por favor O porco encheu de coisinho De coisinho E o verdão é de que a outra vez levou a taça Filho e pão montou Um time de raça invocado Esse bigode é bravo O time do Palmeiras ficou legal Foi bom O time do Palmeiras pra esse ano O verdão de beca outra vez levou a taça E a festança foi Pra lá de venaça que irado Olha esse porco montado Com a chusa pelo cavalinho Que bem do fantástico Vamos lá Eu tenho algumas coisas aqui pra falar, tá? Primeiramente com relação ao 18º do Palmeiras Eu não vou entrar aqui em discussão de porra É 10 vezes mesmo ou não Eu só... Eu respeito Palmeiras Os torcedores do Palmeiras Que chamem o título da forma como eles quiserem Da mesma forma que a gente corintiano tem direito De chamar os nossos títulos de como a gente bem entender A minha tristeza pelo Palmeiras ter vencido esse título Não foi pelo simples fato do... De ser um time rival ao meu, sabe? Não sei se vocês sabem Eu vou repetir aqui pela milionésima vez Eu sou corintiano, sim Mas pelo fato de, mano Já ter um time com 10 títulos nacionais, sabe? Eu acho que seria muito mais legal pro futebol brasileiro Que não tivesse um time com 10 títulos Já agora Eu acho que ia ser melhor pro campeonato Melhor pra todos Um time com menos títulos vencidos Pra, tipo... Equilibrar Eu fico feliz também Pelo fato que O Palmeiras era um dos meus 4 favoritos pro título no início do Brasileirão Eu coloquei como 4 favoritos Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro Palmeiras ganhou o Brasileirão Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil Ó... Eu não fui tão mal E o Grêmio chegou na semifinal da Libertadores Então... E agora a última coisa que eu quero falar sobre O título do Palmeiras Antes de eu encerrar o vídeo É o seguinte Tá certo que o Palmeiras tem todos os méritos do mundo Jogou sempre bem Mesmo com o time titular Ou com jogadores reservas Sempre correspondeu com o futebol Esperado pra um favorito ao título do Brasileiro Eu não vou reclamar disso Mas também a gente tem que citar a má campanha na fase final De todos os outros candidatos ao título Que estavam concorrendo com o Palmeiras São Paulo morreu Winter fraquejou Flamengo fraquejou Como sempre está acontecendo nos últimos tempos O Grêmio Eu não sei o que falar do Grêmio O Cruzeiro eu até entendo pelo simples fato de Já ter vincido a Copa do Brasil E está dando bastante prioridade para a Copa do Brasil Às vezes eles meio que largaram o Brasileirão de mão Para poder focar e tentar o título Mas Não estou desmerecendo o Palmeiras não Pelo amor de Deus Mas a gente também tem que lembrar Que Teve demérito de todos os outros concorrentes O Palmeiras fez o dele Ele só fez o serviço O trabalho dele A obrigação dele E os outros times que deviam Também correr atrás De fazer a obrigação Mas esses outros times Não correram atrás Não conseguiram Atender as necessidades E conseguir jogar a bola Para o que era necessário Para um candidato a título No Campeonato Brasileiro O título foi merecido para o Palmeiras Foi Não vou contestar Não vou brigar Se vocês querem chamar De décimo título Pode chamar Da mesma forma Que vocês respeitem Meu B-Mundial Ok? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês daqui a pouco E até lá Tchau tchau Fui